E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para um daily push pessoal, vamos lá, como eu prometi para vocês, está sempre trocando deck aí, vamos aqui com o log baitzinho clássico agora, vamos lá, ver quem a gente encontra, vamos dar aqui um joia. Princesinha traz a torre do rei. Eu ia jogar o foguete, mas não vou não galera, vou pôr a tesla, cavaleiro, espírito, vou rodar aqui uma tronqueba, só para ciclar o deck. Está jogando um barril. Vou puxar tudo aqui, recuperar nosso elixir. Princesa para ir batendo. Barril na torre. Assustou a bola de fogo. Por favor. Arran. 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 Aqui vai jogar bola de fogo na torre? Não Vou rolar uma Tronqueba Nossa, bateu ainda na Tesla Eu joguei a gangue aqui porque eu achei que a Tesla não fosse resistir Vamos ali no Cheap Damage Tá esperto com a Ariete agora Não deu tempo, galera, de estar protegendo a Princesa, infelizmente Vou pôr um foguete Ó o cavaleiro batendo lá, galera Vocês viram? Ó o foguete Um foguete lá e o foguete e o tronco fecha lá, galera Beleza Esperei pegar uma vantagem dele aqui pra jogar o primeiro foguete Ai, não podia bobear nessa defesa aqui, né A Ariete é uma carta extremamente ofensiva, né Agressiva E ele tinha aí combinado o Lenhador, né Em cartas bem perigosas Segundo fight, vamos ver o que a gente encontra Mandar aqui um joia pro Macadabra Eu tenho 50 maníacos Eu faço só o barril, não vou nem pôr espírito Tô separando a nossa gangue Vindo uma Valkyria chata lá por trás Cavaleiro Valkyria, o que será que é? Vamos pôr a Tesla pra estar ajudando Ele pôs um executor lá também, né Hum, nessa posição achei que já pegasse Vou pegar um pouco pra trás aqui Errou, mas foram enfrentar a Mini Packs Vamos rodar um tronco pra dar uma mão Vou pôr a Princesa Avançada Vou fazer ele gastar Valkyria ou Barril Se ele gastar o Barril aí Se ele gastasse o Barril Aí o nosso O nosso Barril de Goblins ficaria livre, né Vamos ajudar esse Cavaleiro e essa Tesla Maravilha Vamos ciclano Beleza, pegou o Executor Vamos girar uma Tronqueba Ele quis levar a Princesa Vamos ciclano o nosso deck Vamos ciclando A Tesla ali na frente tá fazendo miséria, galera Fazendo miséria Como tem uma Tesla ali com um Life bom Eu vou pôr o Foguete Olha, a Tesla tá com um Life, um bastante Life Então eu ponho, eu coloco o Foguete com um mais Segurança Vamos esperar essa Mini Pekka Por Double Tesla Vamos jogar um Tronco pra dar uma mão Galera, basta Vai acabar a bateria, galera Vai acabar a minha bateria Só jogar um Foguete lá Beleza, galera O vídeo de hoje era esse Se vocês gostaram Eu vou pedir que deixe o like, compartilhe Inscreva-se E o mais importante Fiquem todos com Deus Vou tocar a banda na pressa, galera Senão não vai dar, beleza? Falou, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí